Esse terceiro dia da novena, estamos caminhando passo por passo para até chegar o dia da sua celebração, até chegarmos o dia glorioso em que nós entoaremos cânticos em louvor e em veneração a esta mãe querida que é padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a quem tanto nos deu, a quem tanto nos dá e a quem tanto ainda tem para fazer pela nossa sociedade, pelo nosso povo, pelas nossas cidades. Esta mãe que continua firme até hoje, colocando sobre a nossa vida, colocando sobre a igreja, colocando sobre os nossos corações essa devoção que a cada dia mais cresce para que nós possamos glorificar o nome de Jesus. Maria é aquela que nos leva até Jesus. Maria é aquela que nos acompanha durante os nossos passos até nos alcançarmos as graças que a gente precisa para o nosso dia a dia. Você quer chegar ao céu? Pegue nas mãos de Maria. Você quer ver Jesus? Pegue nas mãos de Maria. Você quer se de seguro? Esconda-se debaixo do manto de Maria. Você quer ajuda na hora da dor? Senhor, na hora do sofrimento, na hora da angústia, suplique a Nossa Senhora. Se coloque à disposição diante desta mãe, que intercede por nós e junto a Deus, pede pela nossa vida, pede pelos nossos pedidos, pelas nossas graças, pelos nossos milagres e pelas curas que nós tanto almejamos. Amados irmãos e irmãs, diante desta imagem de Nossa Senhora Aparecida, diante desta veneração que agora nós nos colocamos, nós vamos vivenciar nesse terceiro dia da novena mais um milagre de Nossa Senhora Aparecida, que desde a sua aparição tem realizados inúmeros milagres na vida de seus filhos e na vida de suas filhas. Nossa Senhora é aquela que guarda no seu coração, que guarda no seu imaculado coração todos os nossos pedidos, tudo aquilo que nós estamos vivenciando e tudo aquilo que nós ainda vamos vivenciar. Portanto, este é o momento em que antes de iniciar a nossa novena, nós convidamos você que está aqui para entregar o seu pedido à Nossa Senhora. Esse é o terceiro dia da novena. Nesse terceiro dia nós vamos entregar novamente aquele pedido e aquela graça que nós tanto almejamos para a nossa vida. Às vezes você esteja fazendo essa novena por algum agradecimento, por algum milagre, por alguma bênção que aconteceu na sua vida. Você também pode entregar à Nossa Senhora toda essa gratidão que você traz no coração e coloca diante de Maria. Portanto, você pode deixar os seus pedidos aqui nos comentários. Você também pode oferecer essa novena por alguém especial, também deixando o nome desta pessoa aqui nos comentários. Alguém que esteja doente, alguém que esteja enferma, alguém que esteja nesse momento passando por turbulências, por tempestades, pessoas que estejam sofrendo, pessoas que você conhece e que nesse momento você deseja colocar diante de Deus. Então você pode citar também, colocar nos comentários todos esses nomes, todos esses pedidos, para que juntos nós possamos oferecer cada um desses pedidos, cada um desses agradecimentos diante de Deus. Colocando tudo isso, nós vamos iniciar nossa novena com muita fé, com muita esperança, com muita certeza de que nós temos uma mãe que não nos abandona, que não nos decepciona e que nos coloca dentro do seu imaculado coração para fazer da nossa vida uma graça de Deus. Portanto, vamos entregando e colocando junto desta mãe tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração e que nós colocamos diante da nossa mãe. Ela é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. Nós somos seus filhos e como filhos nós entregamos nossa vida, nós entregamos nosso coração, nós entregamos tudo aquilo que somos e aquilo que temos para que nós possamos consolidar na nossa história o testemunho da graça de Deus. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Meu Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Diante desta oração inicial, nós vamos clamar a presença do Divino Espírito Santo sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas e também sobre os nossos pedidos. primeiramente entregando ao Espírito Santo, todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas misérias, tudo aquilo que decepciona Deus diante da nossa vida. Quanta falta de amor, quanta falta de respeito, quanta falta de solidariedade, quantas desavenças, quanto mau humor, quanta falta de respeito. Colocamos diante do Senhor também todos os nossos pecados, os pecados das nossas gerações antepassadas, e entregamos ao Espírito Santo, para que hoje nós possamos rezar esse terceiro dia com muita fé, com muita graça e renovados diante da graça do Espírito Santo. Vamos nesse momento então, fazermos a oração para todos os dias da novena. Antes de fazermos a oração para todos os dias da novena, nós gostaríamos aqui de agradecer e de estar rezando pela Nadir Zaitouni. Nadir Zaitouni. Ela se tornou a nossa assinante, então nós estamos agradecendo a Nadir Zaitouni. Nosso muito obrigado por sua assinatura, por ser mais uma fiel nesse momento de evangelização, ajudando a nossa comunidade. Ela é a vigésima quarta pessoa que torna-se assinante da nossa comunidade. Então, a Nadir Zaitouni, seja muito bem-vinda e obrigado pelo seu apoio, pela sua generosidade. Agradecendo também o Jorge Reis, colocando também nesse momento a vida do Jorge Reis. Também está aqui rezando com a gente, o terceiro dia da novena, e ele está nos mandando estrelas. Nosso muito obrigado, então, ao Jorge Reis. Se você também quiser participar, aqui abaixo aparece uma estrelinha dourada para você. Clicando nela, você vai aparecer para você a opção de obter estrelas. E aí você pode adquirir as estrelas, e você pode nos mandar essas estrelas para ajudar a nossa evangelização. Ao lado da estrelinha dourada, também aparece uma gravatinha verde. Em alguns smartphones, pode aparecer três pontinhos de reticências na cor roxa. Clicando nele, você pode se tornar o nosso assinante, ou a nossa assinante. Fazer como a Nadir Zaitouni. Então, por apenas R$ 9,90 por mês, você se torna o nosso assinante, e você pode também cancelar a qualquer momento a sua assinatura. Então, se você também quiser ajudar a nossa comunidade, você pode ser o nosso assinante. Diante disso, vamos então fazer a nossa oração para todos os dias da novena. Agradecendo também a Gislaine Severo. A Gislaine Severo também nos mandou estrelas. Nosso muito obrigado. Agradecendo também a Marília Articlínio. Marília Articlínio também nos mandou estrelas, ajudando a nossa evangelização. Nosso muito obrigado. Então, vamos nesse momento fazer nossa oração para todos os dias da novena. Oremos, Oremos, Virgem Puríssima, concebida sem pecado, e desde o primeiro instante, toda bela e sem mancha, gloriosa Maria. Cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos e dos Homens, eu vos saúdo humildemente, como Mãe do meu Salvador, como aquela estima, respeito e submissão, com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vos rougo, de receber as que nesta novena vos consagro. Nesse momento, você consagra a Nossa Senhora o seu pedido. Você também pode deixar o seu pedido aqui nos comentários. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes e assim tenho razão para recorrer-vos a vós. Sois Mãe de misericórdia e por esses títulos não deixais de internecer-vos à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança e toda e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me dignos de chamar vosso filho para que possa confiadamente dizer-vos mostrai que sois a nossa Mãe. Mostrais que sois a nossa Mãe. Diante disso nós vamos nesse momento entenderam nesse terceiro dia da novena e contemplarmos Nossa Senhora liberta um escravo. Nossa Senhora liberta um escravo. Deste terceiro dia nós vamos contemplar mais um milagre de Nossa Senhora na vida de seus filhos. É atribuída a Nossa Senhora Aparecida a libertação de um escravo negro nos ídeos de 1790 quando na região aumentaram os engenhos de cano de açúcar. O escravo a quem alguns deram o nome de Zacarias não aguentando mais os maus tratos tentou fugir e conseguir a liberdade perseguido pelos capitães do mato e por cachorros escondeu-se em uma gruta mas foi encontrado e acorrentado quando passava diante da capela de Nossa Senhora Aparecida em altos brados ele pediu tenha pena de mim tenha pena de mim tenha pena de mim nesse instante as correntes que acorrentava o escravo que prendiam seus braços se partiram e caíram no chão deixando o livre as numerosas pessoas que o seguiam tomadas de espanto gritaram espontaneamente milagre 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 as correntes desse escravo atesta o povo e elas encontram-se ainda hoje entre os ex-devotos entre os ex-votos na sala dos milagres do santuário de Nossa Senhora Aparecida as correntes desse escravo atesta o povo encontram-se ainda hoje entre o ex-votos na sala dos milagres do santuário de Nossa Senhora Aparecida meus amados irmãos hoje a novena de Nossa Senhora Aparecida ela vem nos mostrar esse terceiro milagre que nós podemos presenciar durante esse terceiro dia que nós estamos contemplando a novena de Nossa Senhora ontem no segundo dia da novena nós contemplamos a pesca milagrosa no primeiro dia e no segundo dia nós contemplamos os milagres da vela hoje nesse terceiro dia nós contemplamos a libertação desse escravo que pediu a Nossa Senhora para que pudesse ter pena dele ele estava fugindo da escravidão que naquela época atormentava as pessoas principalmente os negros por causa do grande crescimento das culturas de cano de açúcar e entre as outras que naquela época existia e naquele momento a imagem de Nossa Senhora Aparecida que tinha sido descoberta no rio Paraíba já tinha realizado o milagre da multiplicação dos peixes depois a imagem diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida realiza-se o milagre das velas as velas se acendem e se apagam diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida E hoje vence o milagre da libertação Quantos de nós Quantos de nós vivemos durante nossa vida vivemos durante os nossos passos várias escravidões que vão tomando conta do nosso coração que vai tomando conta da nossa mente que vai tomando conta da nossa casa e quando a gente vê a gente não tem mais saída a escravidão as correntes já estão tomando conta do nosso ser e nós ficamos presos em nós mesmos porque não conseguimos dar o passo adiante para enxergar a grandeza que tem a poderosa intercessão de Nossa Senhora aquele escravo aquele escravo aquele escravo passava diante da capela de Nossa Senhora Aparecida e quando ele olhou naquela capela a única a única frase que saiu da boca dele mãe tenha pena de mim aquele homem meus amados aquele homem meus irmãos ele já estava ele já estava carregando dentro de si toda a dor de ser escravo e ainda teve que carregar uma segunda dor a de não conseguir fugir a de não conseguir escapar dos capitões do mato e também dos cachorros que soltando pelos matos encontrou ele escondido na gruta e quando ele encontra-se diante da imagem ele só pede uma coisa mãe tenha pena de mim e por milagre e por milagre de Nossa Senhora Aparecida aquelas correntes arrebentaram aquelas correntes se caíram no chão diante da força e da grandeza de uma mãe que ama os seus filhos e que muito mais do que isso quer ver os seus filhos livres de toda e qualquer tipo de escravidão não deixe que a sua vida se torne a escravidão de uma pessoa de um namorado de um marido não deixe que a sua vida se torne uma escravidão da sua vida emocional não deixe que a sua vida seja tomada conta por conta da escravidão da enfermidades não deixe que a sua vida se torne uma escravidão por conta por conta daqueles problemas que você busca e leva pra dentro da sua casa não deixe que a escravidão tome conta da sua vida por conta de escolhas erradas que você faz não deixe que a escravidão te seduza para que você fique vazio da falta de esperança da falta de fé da falta de sinceridade da falta de amor ao próximo da falta de respeito não deixe que a escravidão faça de você um prisioneiro e um refém das suas escolhas e quando e quando você se sentir que está preso que está sendo acorrentado pelas pessoas pelas vidas pelas suas escolhas não se hesite em clamar para que Nossa Senhora possa te libertar de todo o mal de toda a angústia de todo o sofrimento de toda a dor e de toda a miséria que existe em sua vida não existe em clamar a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que a sua vida seja liberta da escravidão que ela possa ter tomado conta do seu coração e da sua vida e da sua vida não deixe não deixe que a escravidão te faça refém dos seus pecados e muito mais do que isso não deixe que a escravidão te jogue para baixo te desanime e que tire de você o que você tem de mais precioso nessa sua vida que é a sua fé hoje Nossa Senhora na novena de Nossa Senhora Aparecida nós contemplamos a libertação de um escravo que por meio do clamor de teu filho que estava sofrendo que estava angustiado que estava sentindo na sua pele a dor da escravidão foi atendido porque simplesmente pediu para que Nossa Senhora pudesse ter pena dele ele já era humilde ele já era escravo e ele pede mãe tenha pena de mim quando nos fazemos quando nos reconhecemos que somos necessitados da graça de Deus quando nos reconhecemos que nós somos dependentes nós somos humildes diante do nosso pai nós temos o temor de Deus porque nós carregamos dentro do nosso coração aquilo que de mais precioso um ser humano pode ter nessa vida que é a sua fé portanto não deixe que a escravidão tire de você o que de mais importante você tem que é de acreditar nos seus planos que é de acreditar nos seus sonhos de que é de seguir em frente de que é de deixar o medo de lado e encarar a vida sabendo que tem uma mãe que intercede por nós sabendo que tem uma mãe que nos livra dos males que nos livra da escravidão e que é capaz de fazer isso diante de uma multidão aquele escravo estava sendo acompanhado por um monte de pessoas que testemunharam aquelas correntes se arrebentando e às vezes e às vezes o seu milagre pode acontecer dentro da sua casa com você sozinho mas às vezes também pode acontecer no meio de uma multidão para provar para todas as pessoas que a poderosa intercessão de Nossa Senhora ela é capaz de nos fazer vencer os obstáculos que a vida nos impõe portanto hoje nesse terceiro dia da novena qual é a escravidão que está tomando conta do seu coração qual é a escravidão que hoje está atormentando sua vida qual é a escravidão que hoje não te deixa te dar um passo que não te deixa acreditar nos seus sonhos qual é a escravidão que hoje não deixa você viver os seus sonhos qual é a escravidão que está dentro da sua casa atormentando sua família que não está trazendo paz para seu lar qual é as correntes que hoje está acorrentando seus braços para que você não possa alcançar novos voos alcançar novos planos o que hoje te acorrenta o que hoje te aprisona hoje é o dia de nós deixarmos toda a nossa escravidão todas as nossas correntes todas as nossas prisões diante desse terceiro dia da novena nós temos que reconhecer que nós somos falhos que nós somos pecadores e ao mesmo tempo reconhecer que como miseráveis que somos nós temos uma mãe que tem pena de nós sim que tem pena de nós que nos ama muito mais do que nós podemos imaginar que nos socorre nos momentos em que nós mais precisamos e é por isso que hoje tantas pessoas milhares de pessoas testemunham na sua vida a intercessão de Nossa Senhora em 1790 foi Zacarias o escravo hoje é você hoje é você hoje pode ser com você portanto não duvide portanto creia portanto se coloque diante dessa mãe que intercede por você e que ela pode te fazer um vencedor assim como esse escravo que sem esperança nenhuma que já tinha sido capturado mas quando ele olhou pra capela de Nossa Senhora Aparecida ali 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 ele viu ali naquele lugar ele sentiu que era ali que a sua fé iria ser manifestada era ali diante daquela capela que a sua fé iria libertar ele de toda a escravidão de tudo aquilo que estava acorrentando ele então meus irmãos hoje neste terceiro dia da novena é o dia de nós entregarmos a Nossa Senhora tudo aquilo que nos aprisiona tudo aquilo que acontece no nosso lar que acontece na nossa casa que acontece na nossa vida e que nos impede de seguir em frente não se curve diante das correntes que pesa sobre os seus braços não se curve diante da dor da escravidão não se curve mas se entregue diante de Maria se tiver de curvar curve diante Nossa Senhora se tiver de curvar que seja diante da nossa mãe porque somente ela é capaz de nos tirar de toda a prisão de toda a escravidão e nos libertar de todas as correntes que nos impedem de viver os nossos sonhos e os nossos planos portanto hoje diga entregue a Nossa Senhora o seu milagre entregue a Nossa Senhora o seu pedido e diga Nossa Senhora tem a pena de mim 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 e assim nós vamos seguindo os nossos caminhos sabendo que tem uma mãe que cuida de nós portanto repita comigo Mãe tem a pena de mim Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Nesse momento nós vamos fazer a oração do dia do terceiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida e antes de fazer essa oração gostaríamos de agradecer aqui o envio de estrelas pela Marinalva de Jesus então nosso muito obrigado a Marinalva de Jesus pelo envio das estrelas nosso muito obrigado está aqui rezando com a gente a novena e se colocando diante da mãe e além disso ajudando nossa obra na evangelização nosso muito obrigado a Marinalva de Jesus se você também quiser mandar estrelas basta você clicar nessa estrelinha dourada que aparece aqui abaixo do seu vídeo vai aparecer para você a opção de obter estrelas e aí você pode adquirir a quantidade de estrelas que você quiser para você nos enviar ao lado da estrelinha dourada também aparece uma gravatinha na cor verde você clicando nessa gravatinha você pode tornar-se um assinante da nossa página e aí você vai ter acesso ao nosso grupo fechado dos assinantes de Nossa Senhora e além também de receber conteúdos exclusivos e você também pode fazer sua doação através do nosso pix que é nossa senhora cuida de mim arroba gmail.com nossa senhora cuida de mim arroba gmail.com essa é a chave do nosso pix você também pode fazer sua doação pelo nosso pix colocando toda a sua prece colocando todos seus pedidos diante de Maria agradecendo também a Viviane Maria Santos também está aqui rezando com a gente está nos mandando estrelas nosso muito obrigado a Viviane Maria Santos então nesse momento vamos fazer a oração do terceiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida ó Maria Mística Rosa de Pureza eu me alegro convosco que gloriosamente triunfastes da infernal serpente da vossa imaculada conceição e que fosses concebida sem mácula de pecado dou graça e louvo a Santíssima Trindade que tal privilégio vos concedeu e vos suplico que me alcançais força para superar todas as tradições do comum inimigo e para não manchar minha alma com o pecado ah Senhora ajuda-me sempre e fazei com que a vossa proteção sempre triunfe de todos os inimigos de nossa eterna salvação amém nesse momento então vamos fazer aqui a nossa oração a Nossa Senhora Aparecida Senhora Aparecida libertai-nos de toda a escravidão especialmente da escravidão da injustiça da ganância e da violência fazei-nos viver na solidariedade e no amor frutos da verdadeira liberdade dos filhos de Deus Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não vos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre amém o meu bom Jesus perdoai-nos levai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei especialmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção antes de passarmos para a nossa ejaculatória final e da nossa oração final nós queremos aqui agradecer a Michelle Santos que nos mandou estrelas nosso muito obrigado estaremos colocando você em nossas orações e também a Marla Marla Ariosi Marla Ariosi também nos mandou estrelas nosso muito obrigado também a Marla Ariosi pelo envio das estrelas obrigado pela participação de cada um de vocês que estão aqui rezando conosco e ajudando nossa evangelização enviando estrelas Senhora Aparecida Milagrosa Padroeira sede nossa guia nessa mortal carreira ó Virgem Aparecida Sacrado do Redentor dai a alma desfalecida vosso poder e valor ó Virgem Aparecida fiel e seguro norte alcançai-nos graças na vida favorecei-nos na morte amém queremos também agradecer aqui nesse momento a Albina Vernilho Albina Vernilho também nos mandou estrelas nosso muito obrigado por sua participação Albina por estar aqui nos mandando estrelas nosso muito obrigado então vamos nesse momento fazer nossa oração final a Nossa Senhora Aparecida agradecendo por mais esse dia da novena que nós estamos vivenciando sobre a graça de Deus colocando tudo isso diante de Maria para que nós possamos fazer da nossa vida cada vez mais cada dia mais uma vida melhor cheia da graça e da benção de Deus oremos ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus Rainha dos Anjos Advogada dos Pecadores Refúgio e Consoladora dos Aflitos e Atribulados ó Virgem Santíssima cheia de graça e bondade lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos em todas em todas as necessidades em que nós nos encontramos lembrai-vos ó Clementíssima Mãe Aparecida que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido a vós invocado o vosso Santíssimo Nome e implorado vossa singular proteção fosse por vós abandonado animados com esta confiança a vós recorremos tomando-vos de hoje para sempre por nossa Mãe nossa Protetora consolação e guia esperança e luz na hora da morte Senhora livrai-nos de tudo o que vos possa ofender e a vós o Santíssimo Filho nosso Redentor e nosso Senhor Jesus Cristo bendita Virgem preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo dirigir-nos em todos os atos espirituais e temporais soberana Senhora livrai-nos da tentação do pecado e de todos os males que nos ameaça para que trilhando o caminho da virtude possamos um dia ver-nos e amar-vos na eterna glória por todos os séculos dos séculos amém meus amados irmãos nós estamos aqui nesse momento encerrando mais um dia da novena de Nossa Senhora Aparecida para você que ficou até aqui gostaríamos de saber se tem alguém rezando conosco pela primeira vez se tem alguém aqui conosco e de onde é que você está falando você pode colocar nos comentários eu estou rezando pela primeira vez aí você coloca a sua cidade para nós sabermos de onde é que você está rezando sei também que tem pessoas aqui que já está rezando conosco os três dias lembrando que para quem está aqui hoje pela primeira vez rezando a novena nós temos aqui na nossa página o primeiro e o segundo dia da novena então se você começou hoje a novena você tem que ir lá nos nossos vídeos para assistir o primeiro dia da novena e também o segundo dia da novena lembrando que nós temos que rezar os nove dias da novena para que nós possamos diante de maria alcançarmos as graças e as bênçãos que deus tem sobre nós gostaríamos também de saber se tem alguém que está rezando conosco se tem algum testemunho se você tiver algum testemunho você pode também colocar nos comentários eu tenho um testemunho que nós vamos tentar te chamar para que você possa contar o seu testemunho aqui conosco então você pode colocar eu tenho um testemunho a Rita Cássia está rezando pela primeira vez de resenha de Rio de Janeiro a Simone Alves está rezando o terceiro dia de Goiânia nós também somos daqui de Goiânia viu Silvana Renato Serafim Renato Serafim acabou de nos mandar estrelas nosso muito obrigado por sua participação por estar rezando aqui conosco eu estou rezando pela terceira vez sou de Biruguí interior de São Paulo a Maria Luísa diz que está rezando pela terceira vez ela é de Ponta Grossa Paraná o Marco Aurélio está rezando de BH pela primeira vez a Elisete está rezando pela primeira vez de Santa Catarina Itagi estou rezando pela segunda vez de Mandaguari deve ser Paraná a Soelen rezando o primeiro dia a Talita Menezes de Piranassunungas Pirassunungas São Paulo rezando o terceiro dia a Cassiana de Jesus está rezando o primeiro dia pela primeira vez então lembrando a todos vocês que estão aqui pela primeira vez para que vocês possam lá na aba de vídeos da nossa página rezar o primeiro dia e o segundo dia tá bom para que vocês completem aí todos os dias da novena tem alguém que tem algum testemunho para contar se alguém tiver algum testemunho para contar nós estamos aqui à disposição para ouvir o seu testemunho você pode dar o seu testemunho por áudio ou por vídeo se você não quiser contar o seu testemunho por vídeo você pode contar por áudio aí quando a gente chamar vai aparecer a opção vídeo ou a opção áudio e aí você pode contar o seu testemunho é muito importante que nesses dias da novena nós testemunhamos as graças que nós já recebemos de Nossa Senhora Aparecida então se você tiver alguma graça que foi concedida pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida nós gostaríamos que você contasse aqui pra gente pra que nós possamos fechar esse terceiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida colocando tudo isso que nós estamos vivendo diante de Maria colocando toda a nossa vida toda a nossa história colocando tudo aquilo que somos aquilo que temos diante desta mãe que nos ama que nos protege que nos guarda e que cuida e que cuida de nós então nosso muito obrigado a Nossa Senhora Aparecida por todas as graças por todas as bênçãos por tudo que tens realizado diante da nossa vida pelo visto os comentários também passam muito rápido eu não consigo acompanhar pra ver talvez alguém tenha falado de testemunho e eu não vi mas vamos seguindo buscando a bênção de Nossa Senhora Aparecida nós vamos então nesse momento encerrando este terceiro dia da novena colocando toda a nossa vida nossa história diante da nossa mãe que Nossa Senhora nos conceda a bênção para esta nossa noite e para o dia vindouro que nós possamos desfrutar das graças e das bênçãos de Deus e assim nós encerramos este nosso momento de oração agradecendo a Deus pela nossa vida por tudo aquilo que estamos vivendo que estamos passando mas confiantes de que a graça de Nossa Senhora venha ao nosso encontro agradecendo aqui ao Eudnildo José Muniz Ednildo José Muniz Obrigado pelo envio das estrelas Obrigado por estar rezando conosco Ednildo José Muniz nosso muito obrigado pela sua colaboração pela sua generosidade nos mandando estrelas nós estamos agradecidos pelo envio das estrelas essas estrelas ajudam a nossa obra de evangelização que todos vocês tenham uma ótima noite durma com Deus e até amanhã se Deus quiser permitir para que nós possamos rezar o quarto dia da novena louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado isso é toco tudo tudo que